Vamos atrás da casa nova, Jack? Vamos? Vamos mudar? Vamos mudar ou não? Vamos? Bora? Eu acho que sim. E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, rapaziada, o negócio é o seguinte, vocês sabem que eu tô atrás de uma casa nova pra mim morar, né mano? Já faz um tempo que eu tô comentando isso com vocês, já faz aí um mês mais ou menos, né? E eu tô em busca de uma casa nova pra gente morar, sabe? Porque, mano, eu tô morando atualmente nessa casa aqui, tá ligado? Essa casa aqui, ó, que vocês estão vendo aqui no fundo, tá ligado? Mano, é uma casa muito grande, é uma casa que tem uma piscina enorme, tá ligado? Parece que faz meia hora que eu tô andando na beirada da piscina e não acaba de atravessar a piscina nunca, tá ligado? A casa é grande, tem um espação aqui no fundo, tem até umas mangas aqui no pé, ó, olha as mangas, que loucura, hein? Piscina no Olímpico, o cachorro gosta de dar uma nadada de vez em quando, né, cachorro? Só que, galera, essa casa, mano, tá acabando ficando muito grande pra mim, tá ligado? Ó o tamanhão dela, mano. E, tipo, a casa não é só essa parte aqui que vocês estão vendo, tá ligado? Ela vai até lá na frente, vai até lá na frente. Ou seja, a casa é bem grande, tá ligado? E isso tem me atrapalhado um pouco, eu confesso pra vocês que isso tem me atrapalhado um pouco, por conta das despesas e por conta também da casa ser muito grande só pra mim, porque atualmente eu tô morando sozinho. Eu não casei, não tive filho, sou largado no mundo, então eu moro sozinho. E aí, mano, eu tenho que cuidar de tudo isso aqui. Dessa grama aqui, daquelas gramas ali, ó, aqui também. Onde você vai, tem grama nessa casa. Aí, tá ligado? Tipo assim, só de jardim, mano, aqui tá indo uma borrachada, tá ligado? E por isso, galera, eu tô atrás de uma casa nova, tá ligado? Tanto por conta da água ficar muito caro aqui, o jardim, a energia acaba ficando mais caro. Tudo aqui é mais caro. Então, eu preciso de uma casa um pouco mais simples, né? Uma casa que caiba minhas motos, que dê pra mim guardar minha xijotona, que dê pra mim guardar 1.200, que dê pra mim guardar meu cachorro. Né, cachorro? Eu andei procurando, vi algumas, tá ligado? Só que eu preciso achar outras, porque eu acabei visitando uma casa outra, só que morava gente nela. Então, eu não posso entrar lá e filmar, mostrar pra vocês. Até porque, se eu fizesse isso, eu ia estar invadindo a privacidade de quem tá alugando a casa, mano. Eu posso filmar dentro da casa, depois que não tiver ninguém nela. Agora, enquanto morar gente, não vai dar. Mas não é por isso que a gente não vai conseguir dar uma olhada, não vai conseguir escolher uma casa nova. Tô muito feliz com essa mudança, até porque eu adoro viver coisas novas, lugar novo, casa nova. Fala aí, Jack, se não gosta. Não é? Adora, né, Jack? Ih, tá chegando a hora de se mudar, moleque. Vamos se mudar de casa. Tô feliz, tá ligado? Não tô triste por causa dessa mudança. Vai ter gente que pode criticar, né, falar que talvez a casa nova não vai ser desse patamar aqui. O que eu acho difícil, tá ligado? Porque essa casa aqui, ela é muito top, ela é muito chique essa casa, tá ligado? Ó o fundão do negócio, rapaziada. O jeito que é, pra vocês terem uma ideia. Vocês estão entendendo mais ou menos o porquê que eu quero me mudar? Então, mano, então é por isso. Bom, lembrando aí que tá saindo vídeo novo no canal todos os dias também, mano. Meio dia e seis horas da tarde. Então, ativa o sininho de notificações aí, ó, pra você não perder nenhum vídeo. E não esquece de comentar aqui agora, na hora que a gente começar a ver as casas, a opinião de vocês. Porque é muito importante a opinião de vocês. Eu encontrei uma casa aqui, que é muito legal, tá ligado? Só que o aluguel tá bem salgadinho. Mas, mano, olha essa casa, galera. Olha essa casa. Isso aqui é um banheiro, tá ligado? Pra quem não tá entendendo, isso aqui é um fodendo banheiro. Mano, eu acho que eu não preciso de uma casa desse tamanho, não. Não é possível, mano. Olha ali, olha o fundo do negócio. Mano, que casa bonita, hein, galera. Só tem um porém, mano. Essa casa aqui parece que é em condomínio. Eu acabei de ver aqui. E eu não sei se daria certo eu morar em condomínio. Porque vocês sabem que minhas motos tá barulhenta. Meu cachorro é louco. Eu sou doido, né? Eu sou louco também. Eu não sei, mas, ó. Ó a piscina do negócio, mano. Tem uma escada ali, ó, que fala curva. Ai, ai, ai. Aí sim, mano. Topzera essa casa é mais ou menos o que eu tô procurando, galera. Eu preciso de uma casa que tenha garagem boa, né? Tem que ter uma garagem boa. E tem que ter pelo menos, eu, os três, quatro quartos. Mano, tem que ter três, quatro quartos. Por quê? Porque um quarto é meu. Outro quarto vai ser pra fazer as coisas do vídeo. Outro quarto é o quarto da loja, do canal, né? E um outro quarto é pra quando vir gente. Por exemplo, igual quando o Alanis vem aqui em casa, entendeu? Tem que ter um quartinho a mais e se sobrando. Por isso que eu tô procurando uma casa um pouco maior. E pelo fato também da gente precisar ter uma piscina pra poder fazer uns vídeos. E também ter uma garagem grande, porque, né? Tem um monte de moto e dois carros. Acaba sendo uma casa um pouco grande, tá ligado? Mas vamos ver aqui outra casa, ó. Achei outra casa aqui. Que tá num aluguel assim mais ou menos ainda também, mais ou menos. Mas olha lá, ó a cozinha do negócio. Caramba, hein, mano? Gringa essa cozinha aqui, hein, velho? Não, que você levou a mina aqui e a mina já vai querer casar com você. Fica lá, ó a cozinha do cara. Mal sabe que o negócio vai ser alugado, né? Ai, ai. Olha aí, mano, bonito, hein, velho? Os quartão. Olha a piscina ali, ó. Ó, já vi a piscina de longe, filho. Já vi a piscina de longe, ó a piscina. Nossa, aí sim, hein? Chique, hein, mano? Chique o negócio, hein? Eita, ó. Caramba, mano. Que casa monstra, velho. Que casa monstra, mano. Achei ela bem legal essa aqui, tá ligado? Só que ela parece ser num condomínio, mano. Que é um pouco longe aqui de casa. Um pouco longe daqui de onde que eu moro. E, querendo ou não, eu prefiro que seja aqui por perto, tá ligado? Por quê? Porque tá perto de tudo, né? Um condomínio desse aí é fora de Londrina, tá ligado, rapaziada? Então, tipo, pra mim vir no mercado, eu ia gastar, tipo, meia hora, 40 minutos, tá? Pra vir no mercado. Sendo que o mercado, mano, é do outro lado ali. Já você já vai, já chegou lá no mercado. Mas a casa é legal. Agora, tem uma aqui que eu vi, tá ligado? Que parece tudo de bom. Essa casa aqui, mano, eu não sei. Que pode ser, talvez, a próxima casa do canal, tá ligado? Vocês vão dar uma olhada aqui, rapaziada. Ó, se liga na casa, mano. Grande. Ó o tamanho da garagem. Não, garagem... Nervosa, mano. Na garagem cabe tudo, tudo, tudo. Tem até uma portinha ali que dá pra passar a moto ainda. Já deu pra ver. Ó o fundo dela, o fundo, mano, enorme também, tá ligado? Tem uma salona ali, ó. Tem outra salona, uma sala, acho que é cozinha também. Não sei, sala de jantar. Essas casas chiques aí. Tem essas coisas aí, filho. Não, mano, eu não manjo essas casas chiques, não. Eu cresci na casa pequena, madeira. Aí você vê umas casas dessas assim, parece que tá tudo bom, tá tudo ótimo. Lógico que tá ótimo. Ó a mãe, essa bagaça, filho. Ó a cozinhona, pá. Aqui a parte de cima. Tem até uma sacada ali, né? A casa tem uma sacada dentro dela, vai, filho. Mano, guarda-roupa, banheiro, banheira no banheiro. A banheira é redonda. É redonda. E ó, tem outra banheira aqui, mano. Essa coisa aqui é quadrada. Ó, banheiro, banheiro, banheiro. Nossa, quanto banheiro. Rapaz do céu! Quanto banheiro tem aqui, rapaziada? Tem logo uns oito. Não é possível, tem logo uns oito. Mano, ó o fundo. Legal o fundo, hein? Ó, tem uma churrasqueira ali, tem tipo um touro, pá, um negocinho. Da hora, hein, mano? Da hora, hein? Ó, que legal, mano? Aqui deve ser uma lavanderia. Mano, essa casa aqui me chamou atenção demais, rapaziada. Sério, me chamou muita atenção. É, se eu não me engano, a terceira casa que eu tô mostrando aqui pra vocês, né? Nesse vídeo. E eu confesso pra vocês que essa casa, não sei, mas pode ser a próxima aqui do canal. Porque ela tá muito interessante, tá muito legal, tá muito bonita, sabe? Tem muita coisa ali dentro, muito espaço. Tem os quartos que eu preciso, tem a piscina que eu preciso, a garagem que eu preciso. Vocês estão entendendo que tá rolando tipo um... Quase um amor platônico já entre eu e essa casa aqui. É mais ou menos isso. Vamos ver aqui mais uma. Ó, tem uma outra aqui que é em condomínio. Eu não vou ver ela agora, porque eu falei pra vocês aqui que a casa de condomínio pra mim entra tipo como uma segunda opção, né? Uma segunda opção. Por quê? Porque, mano, minhas motos são barulhentas. Eu faço barulho, eu gravo. E condomínio é um lugar que o pessoal quer sossego, tá ligado? É um lugar que, mano, qualquer barulhinho... Já tem gente te ligando, enchendo o saco, tá ligado? É bem diferente, mano, a pegada, sabe? É bem diferente mesmo. Olha essa outra casa aqui, mano. Que louca. Ó, nervosa. Frente bonita pra caramba, né? Uma frente bem bonita. Aqui vocês veem que tem até uma lareira dentro da casa. Tem até uma lareira. Olha quem veio participar aqui, gente. Porque ele não para quieto ali. Eu trouxe ele pra participar. Mano, olha a cozinha. Cozinhana nervosa. Olha ali, Jack. A cozinha. Que cozinha, hein, Jack? Olha só, mano. A cozinha ali. Que louca. Uma cozinhana nervosa. Tem até geladeira. Ó, banheiro. Tem um quintal ali dentro. Que mais que tem aqui? Vamos ver. Escada, escada, escada. Mano, escada me deixa meio assustado, tá ligado? Porque aqui em casa tem muita escada. E acabo nem dando conta de subir tanta escada assim. O que foi? Ah! Ó, o quarto já tá com a parede pintadinha verde. Ó, camona ali. Ó, o banheiro. Banheira redonda. Redonda, hein? Banheira redonda. É, ó. E a piscina, né, mano? Ó, a piscininha. É, a piscininha parece ser um pouco pequena, né? Confesso pra vocês que ela parece ser um pouquinho pequena, mano. Eu achei que era maior. No fundo parece ter um puxadinho. Mano, da hora essa casa aí. Porém, eu tô atrás de muito mais, tá ligado? E ó, já vi um negócio aqui que eu não gostei. Mano, olha isso, ó. Ó, bem aqui nesse cantinho aqui, ó. Tá vendo ali, rapaziada? Ali naquele canto ali, ó. Uma janela. E a janela é do vizinho. O vizinho enche o saco. Então, eu preciso de uma casa que tenha privacidade. Não vai dar pra mim morar em outra casa que dá pro vizinho ficar, tipo, mano, sapeando minha vida, cuidando da minha vida. Não vai dar. Eu preciso achar uma que realmente eu tenha privacidade e tenha garagem, tenha piscina, tenha tudo. Então, mano, eu tô na procura aqui emplacável, galera. Tipo assim, eu tô passando a noite, mano. Procurando casa, passando a noite. Eu parei agora pra gravar pra vocês, mas eu tô procurando demais, demais, demais. Porque, mano, eu tô atrás de outra casa e eu pretendo mudar já esse mês. Por mim, tipo assim, se eu arrumar uma casa massa amanhã dá tudo certo, galera, eu juro por Deus que eu pego e já vou me mudar. Então, mano, eu tô na procura. Tô quase encontrando. Eu sei que é um pouco difícil. Não é muito fácil encontrar uma casa legal, uma casa da hora pra gente morar. Mas eu vou conseguir, eu vou tentando e eu vou conseguir logo, logo. A gente vai lançar nossa casa nova. Vamos voltar de casinha nova, moleque. Bom, conto com a ajuda de vocês nos comentários aqui abaixo pra falar o que vocês acharam das casas. Eu já mostrei aqui quatro casas, né? Foram quatro casas. Deixa a sua nota aí pra cada casa. Comenta aqui abaixo o que você achou. Lembrando que amanhã sai vídeo novo aqui no canal. Meio dia e seis horas da tarde. Então, é muito importante você estar aqui, ó, inscrito no canal com o sininho ativado. E, bom, por hoje é só. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima linha. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho